Nesse vídeo a gente vai criar aí o CSS, ou quase todo o CSS, da nossa skill ali. Eu vou deixar só uma parte pro próximo vídeo, que é a barra de progresso. Pra gente trocar uma ideia com calma com a barra de progresso, beleza? A utilização dela. Mas pra já, a gente já vai fazer o título, já colocar também a imagenzinha ali, beleza? E já ver se a gente já consegue posicionar todo o rolê. A gente vê como que a gente pode posicionar esse rolê maroto. Top? Então cola mais, vamos lá. Então aqui na ideia que eu vou fazer com você, ó, primeiro é adicionar as classes do componente e criar o CSS, né? No nosso componente. Vamos criar aqui o CSS maroto. Eu vou chamar o CSS ali carinhosamente de skill, de uma forma muito criativa, né? No nome do componente. Aqui eu já vou dar o ponto skill, abrigode, xabrigode. Depois a gente coloca o conteúdo aí dentro. Volta ali no nosso HTML chavoso. Coloca aqui o nosso class e coloca aqui skill, beleza? Aí já vou começar a criar os filhos, né? Os filhos do nosso componente. Então pra criar os filhos do nosso componente, eu vou também colocar a classe aqui, ó. Class. E aí eu vou definir isso daqui como o nosso title. O title aí, perizão. Então aqui eu vou colocar como o icon. Então a gente coloca aqui o nosso icon, a felicidade. E aqui a gente coloca a nossa bar, né? Chama de bar. Class igual, entre aspas, igual. A gente coloca aqui a nossa bar. Salvou. Volta ali no navegador e vamos ver o que acontece. Eu vou dar um refresh aqui, ó. Olha lá. Aconteceu algo muito louco aqui, ó. Bizarramente o título já tá aqui com o estilo. Mas não o estilo que a gente gostaria. Se a gente olhar o layout, não tem nada a ver. E por que já tá com esse estilo? Vamos dar uma olhada no nosso HTML de novo. Eu coloquei aqui, ó. Um class escrito title. Triste, né? Infelizmente, já existe um title. Ou felizmente. Esse title aqui é pra definir o título que a gente usa dentro da caixa aqui em cima, ó. E aí a gente acabou sofrendo um efeito colateral não muito feliz. Agora eu vou mostrar como a gente resolve isso alterando um pequeno detalhe no código. Top. Isso que eu vou mostrar agora é muito importante pra gente deixar a manutenção do código muito mais feliz. Legal? Eu vou mostrar uma forma de você identificar o componente de forma mais clara. E não só identificar os filhos daquele componente, que a gente chama de elemento, também muito mais claro. Beleza? Então se liga, ó. Olha que interessante. Aqui a gente tem a nossa section. A gente tem o title. E não dá pra saber o que é filho e o que é componente. Lembra que o que é componente é algo que realmente pode ser utilizado em vários lugares. O filho de um componente só pode ser usado dentro daquele componente, que é o caso do nosso title. O nosso title só faz sentido, o comportamento dele, dentro de skill. Porque quando a gente for reaproveitar o nosso componente skill, a gente reaproveita tanto o título, quanto a imagem, quanto o progress bar. Então o conjunto desses três elementos juntos são um componente. É um pouco diferente do título, que aparece várias vezes aqui. O subtitle e o title aqui aparecem várias, várias vezes na página. Repetidas vezes, com o mesmo comportamento visual, apenas mudando o conteúdo. Então é isso que tem que estar bem claro pra você. Então aqui a gente tem um componente que é o skill, que é composto por três itens. Então de alguma forma eu tenho que deixar o componente, na hora que eu ler a classe do componente, já bater o olho e saber o que se trata de componente e o que se trata de elemento. Pra fazer isso, a gente vai seguir a seguinte regra. Todo componente, repara que é muito importante, todo componente vai ter duas palavras juntadas por um traço, por um hífen. Eu vou mostrar aqui pra você com o title como que a gente vai resolver e já vai resolver o problema ali de puxar um comportamento visual que a gente não gostaria. Top? Olha só, que interessante. Aqui ó, a gente tem o nosso title, fechou? O title que tem o comportamento de título que a gente quer mesmo, eu vou dar nome de title-man. Ah, man, desculpa, man-title, né? Man-title. Então repara, é o título principal, beleza? Eu vou chamar, dar esse man aí como sufixo, essa é a ideia. Perdão, um prefixo chamado man. Só que se eu fizer isso, eu vou ter que mudar em todos os lugares onde eu usei o componente title. A gente não usou só aqui, né? A gente usou aqui em cima também, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, man-title. Agora o que eu falei pra você, que é muito importante que todos os componentes vão ter agora, então será composto o nome do componente por duas palavras, beleza? Mas aí tem um monte de componente aqui na tela. Calma, a gente não vai refatorar tudo agora. Segura a emoção, vou refatorar só o title. Lembra lá que refatorar é mudar o código, mas não adicionar comportamentos novos, não adicionar novas funcionalidades pra tela. Então não é isso que a gente vai fazer. Então eu vou voltar aqui pra gente, ó. A gente tem o man-title, o man-title. Se eu salvar e voltar aqui no navegador, ó, e der um refresh, parou de funcionar o skills e parou de funcionar aqui no topo. Então a gente tem que primeiro fazer voltar a funcionar esse role aí como tava funcionando anteriormente. Pra fazer voltar a funcionar, eu vou ter que voltar lá no title, ó, e adicionar aqui como prefixo o main- e aqui também o nosso main-. Uma vez feito isso, ó, posso voltar aqui no navegador, dar um refresh e botou tudo funcionar, beleza? Mas pra manter a boa prática de tudo que a gente tá fazendo, os padrões, o title não pode ser chamar só title CSS. Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar o rename, vou chamar de title-name. Beleza? É pra seguir o mesmo padrão. Então a gente bate o olho e já sabe. Só que se eu voltar no navegador e dar um refresh, parou de funcionar de novo. Por quê? A gente mudou o nome do arquivo, mas não mudou o import do arquivo no HTML. Então vamos dar o import aqui, ó. Main-title. Salvou, volta do navegador e dá um refresh. O que aconteceu? Ah, eu chamei de title-title. Ah, e aqui eu inverti, né? Eu vacilei, ó. Fizei na bola aqui, ó. Main-title. Agora eu vou vir aqui de novo, né? Main-title, volta o navegador e dá um refresh. Tá funcionando. Agora repara que interessante. Tá funcionando skills, tá funcionando o Marco Bruno. E aqui, ó, não tá mais dando pau, beleza? Não tem um efeito colateral sem querer. É aí a coisa de manutenção que é muito feliz. O componente, ele se trata um componente muito mais declarativo, beleza? Toda vez que você vê realmente uma class com duas palavras, duas, duas palavras, juntadas por um ifn, você já sabe que se trata aí de um componente. Bateu o olho, você já sabe. Ah, sem querer eu bati o olho numa class aqui e eu vi só uma palavra. Uma palavra é um elemento. Por isso que tem esse padrão. Então, se a gente fosse colocar skills aqui, né? A gente poderia colocar aqui skills-tech, beleza? Qualquer coisa assim. Ou, se quiser seguir o padrão aí, pode seguir o padrão. Main-skills. Skills principais, né? Beleza? Essa é a ideia. Esse aqui eu quero realmente skills de tecnologia, né? Então, eu quero main aqui. Main não. Eu quero tech, assim. Vou chamar de tech. Pode chamar como você quiser. O importante é o componente ser expressivo, beleza? Então, eu vou deixar dessa maneira. Skill tech. E aqui dentro, o title. Aí, o nosso componente não se chama mais skill ou CSS dele. Vai se chamar como? Aqui, ó. Vou dar um rename skills-tech. Depois, a gente vai ter que repaturar todos os nossos componentes. Mas não agora. Agora sim, a gente consegue enxergar muito mais claro pelo componente skill tech, ó. Skill tech. E os filhos são todos elementos que dependem do skill tech. Do skill tech pra funcionar. Eles não fazem sentido fora do skill tech, beleza? Por isso que eles têm uma única palavra. Sendo só uma palavra, é um elemento que depende de algum componente pra funcionar. Que no caso, o nosso aqui é o skill tech, beleza? Vou deletar esse comentário aqui, que não precisa, né? Aí, a gente tem a estrutura legal. Se eu voltar ali no import, eu tenho o import já do skill. Não tenho. Já vou importar aqui o skill pra gente começar a testar, né? Então, eu tenho um link. CSS barra component. Barra skill tech. Vou salvar. Voltar no navegador. Olhar, dar um bizu aqui. Dar um refresh. Nada mudou. A gente vai colocar alguns comportamentos. Eu quero colocar o título do jeito legal. E eu também quero colocar o texto ali do lado, né? Bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Cadê? É o nosso título, né? Mudar o comportamento de título. Pegando o que tem de informação aqui, ó. Chamou de jeito bem chavoso de tudo que tem aqui. Primeira coisa que a gente tem é a fonte, né? A fonte é diferente. A gente já usou essa fonte. A gente usou essa fonte no título. No title. No main title. Desculpa, agora a gente tem um componente mais bonito. Então, eu vou copiar o family aqui. Sem medo de ser feliz. E vou colocar aqui no skills. Mas não é skills, ó. É skill traço tech. Vou salvar. Voltar ali no navegador, ó. E dar um refresh. Já tá ali legal. A outra coisa que a gente tem que fazer é um font size. Ver qual é o font size utilizado. E também o color. O color eu já sei. Então, eu vou colocar o color aqui na felicidade. Que é a cor branca, né? A gente já tá usando. Então, cadê aqui, ó. Agora a gente tem aqui o tamanho. Vamos ver qual que é o tamanho do rolê. A gente tem a descrição aqui no inspect, né? É do tamanho. É 25, né? A gente tem o 25 feliz ali. O font size 25. 25 px. Salvou. Volta ali no navegador. E dá um refresh. Olha lá. Já tá aqui. Feliz da vida o nosso título. Agora, a gente precisa posicionar, né? O elemento um do lado do outro. Mas eu não vou fazer isso, não. Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Você vai ficar estressado. A gente mete o posicionamento depois. Foi muito bom que eu mostrei pra você como funciona esse rolê ali. De criar os componentes de uma forma mais declarativa, né? Deixando duas palavras pro nome do componente. E uma palavra quando se trata um elemento que depende do componente pra funcionar. Portanto, ele é um elemento. A gente chama de elemento, beleza? É só esses nomes padrões. Então, a gente já viu três coisas, na verdade. Componente, elemento e modificador, beleza? Eu vou assustar você agora. Isso que a gente tá usando, eu não sei se eu já te falei. Talvez eu tenha te falado em algum vídeo, beleza? E eu tenho vacilado da memória da Dory, que eu tenho. Mas isso é um padrão que a gente tá usando. Chamado RSCSS, beleza? Não é o que criei. Eu não sou nenhum mago, beleza? Realmente, comunidade que é um padrão que é muito usado. RSCSS, beleza? Tá com curiosidade? Então, vai lá atrás da sua curiosidade procurando o Google Top. Vai estudar que é top também. Valeu, obrigadão. E bora pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho